Olá, bem-vindos a uma nova edição das notícias globais Riojão. A energia vital da primavera está no auge e o complexo Tchomon está repleto de esperança para uma nova vida e um novo começo. A sede mundial treinou e nomeou 120 jovens líderes da igreja que moldarão o futuro do movimento da unificação. Este será o foco deste relatório semanal. Acompanhe-me. O caminho da providência é difícil e acidentado, mas há jovens pastores que aspiram a seguir o caminho de seus predecessores. 120 pastores jovens foram destinados a toda a Coreia, 79 em 2022 e 41 até agora este ano. Sangue Jovem está se mobilizando para implementar as quatro grandes inovações impulsionadas pela Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Acompanhe-me. a partir de Nós, em 2007, a mãe da mãe da irmã do povo, devemos saber o que nós temos. Os pastores jovens se dedicarão ao testemunho, à recuperação de membros e nativos e o apoio ao estabelecimento dos serviços Riojão Nuri e Remã Nuri, acumulando experiência de campo e impulsionando as quatro grandes inovações que são lideradas pela sede internacional. De fato, já estão se tornando protagonistas importantes na expansão do serviço Riojão Nuri para as sub-regiões, incluindo os grandes distritos. Tiveram sucesso na implementação do serviço Riojão Nuri durante o mês de março na sub-região 5, exibindo todo o seu potencial. Além disso, para os novos membros, a Igreja de Jovens é responsável pelo Festival da Esperança, pelo serviço de adoração aberto Remã Nuri e para ensinar o curso dos verdadeiros pais, o príncipe divino, a educação para a bênção, realizar os seminários da esperança, o serviço Ancheil e serviço voluntário, resumindo uma abordagem integral de cinco etapas. Durante o período da Covid-19, participaram ativamente na produção de vídeos e nos serviços online, sendo uma força impulsora para a inovação da cultura de adoração. Na era pós-corona, trouxeram novo potencial no cuidado pastoral, por meio de vídeos para cultos presenciais e online. Durante as conferências estratégicas, elevaram o espírito de luta dos líderes da Coreia Celestial, com suas atuações de alento. Os 40 dias de testemunho da equipe imóvel da Samon, PA e UASPI, durante o inverno, alavancaram as atividades dos pastores jovens. Em relação às atividades presenciais, dedicam-se à recuperação de membros afastados. Actually, 제가 Cyber본부가 한국본부 역할을 하면서 20대 목회자가 4명이 있었습니다. 30대 목회자가 8명이 있었고요. E aí E aí A obra pastoral entra em uma nova etapa com a posse de 120 pastores jovens. Com os serviços dominicais e de Anshik Il, centrado nos jovens, e a tradição do serviço Anshil das igrejas familiares Xombô, se conformam as duas cabeças do eixo essencial para a inovação da cultura de adoração. O Anshik Il é um serviço aberto a todo o público, e o Anshik Il é interno, para o crescimento dos membros, apontando um crescimento quantitativo e qualitativo. Tradição, herança e desenvolvimento. Junto à manobra das quatro inovações da comunidade sagrada, os 120 pastores jovens também nos dão esperança. O 43º Fórum da Paz pela Unificação da Coreia Celestial foi conduzido online e teve como tema a história das mudanças nas políticas de unificação Norte e Sul. O Dr. Yun, presidente do Comitê de Promoção do Tentenc 2022, deu as boas-vindas e anunciou que este terceiro ciclo terá vários formatos. O ex-vice-ministro da Unificação, Hu Yang-ho, ministrou uma palestra intitulada Em Busca de um Novo Relacionamento Norte-Sul, na qual analisou as mudanças nas políticas para a unificação. Houve debates e também tempo para responder as perguntas dos espectadores interessados na reunificação. O ato de ingresso e a primeira aula do terceiro ciclo internacional da Escola de Líderes Chombô 2023 foi transmitido para todas as regiões, agrupadas por idioma, e contou com 1.430 membros de todo o mundo. O tema focou na capacitação e liderança de chombô para alcançar a providência de empoderamento de 43 famílias. Ao longo do ano, serão ministradas 10 aulas, uma por mês. Por outro lado, o centro conduziu online a primeira semana de educação do acampamento de 16 semanas de testemunho e devoção para 545 membros, além dos co-presidentes da Coréia Celestial e staff público. Este programa, chamado Acampamento, tem o significado de transferir a Piedade Filial Réu John e tem 700 assinantes. Durante 16 semanas, os participantes terão experiências em meditação e, em particular, no curso de desempenho chamado Devoção Chombô. No Complexo Chon Won, ocorreu uma oração inteligiosa nas quinta-feiras para orar pelo 63º aniversário do Casamento Sagrado dos Verdeiros Pais e pela oferta do Santuário Chonil. O diretor Lig Son explicou aos líderes religiosos o significado da oferta do Chonwongun e orou para que ela seja uma terra santa para todas as religiões. O monge budista Jin Won orou para que a Terra Sagrada Chonwong se torne um símbolo de paz na Península Coreana. E o pastor evangélico Han Won-jong agradeceu a Deus pelo Chonwongun, necessário para produzir o êxito espiritual. Após a oração, visitaram o local da construção do Chonwongun e a sede Chonwongun. A Assembleia Geral 2023 da KCLC para estimular igrejas familiares foi realizada para 120 pessoas, incluindo pastores cristãos, presbíteros e diáconos. A Assembleia Geral da KCLC, realizada sob o tema de alcançar uma Coreia Unificada por meio do intercâmbio, harmonia e cooperação entre as denominações, começou com as palavras de Mun-san Peel, secretário-geral da Associação de Religiões, e foi seguido por conferências especiais sobre o Home Group. Serviu como uma oportunidade para convidar pastores de igrejas estabelecidas a participar das atividades da KCLC e divulgar o significado e a importância das igrejas familiares. O Webinar mensal da WCLC de março aludiu ao mês da história da mulher. Os palestrantes inspiraram os participantes através de suas mensagens e testemunhos pessoais sobre o modelo de liderança da verdadeira mãe. A Conferência de Liderança do Clero do Pacífico realizou o 11º Encontro Online com o tema Além da Cruz. O evento foi assistido por 544 participantes de 23 países. O co-presidente do Comitê Executivo da PCLC, Robert Kittle, falou sobre a crucificação de Jesus sobre a perspectiva do princípio divino. Esta organização está comprometida em construir uma coalizão de líderes e organizações cristãs que trabalhem juntas para unificar o corpo de Cristo e realizar o reino de Deus. A Embaixada da Paz na Moldávia abriu o Centro Girassol, operado por membros de terça a sexta-feira, onde 40 a 50 crianças refugiadas ucranianas e suas mães participam de aulas e atividades. O Centro Girassol atraiu atenção e aprovação do governo e da mídia moldava e recebe apoio da Catholic Relief Services e da ISRAID, uma organização de Israel. Os membros da Federação das Famílias abriram o segundo centro infantil na cidade de Anení, Noi. Esta embaixada tem sido palco para numerosas sessões de formação para o staff e outros grupos, como aprendizagem social e emocional, emprego de pessoas com deficiências físicas e mentais e primeiros socorros psicológicos. No dia 1º de abril, a segunda cerimônia de entrega do Prêmio Coração Filial à Família de Três Gerações foi realizada em Nova Iorque. A cerimônia foi organizada em conjunto pela Federação do Povo Chinês para a Paz Mundial dos Estados Unidos, a Comunidade Étnica Chinesa da Federação das Famílias dos Estados Unidos e, em colaboração com a Escola Chinesa de Nova Iorque. 11 famílias sino-americanas que vivem em casas de três gerações e que demonstraram uma piedade filial exemplar e relacionamentos harmoniosos foram homenageadas com o Prêmio. A presidente da Federação do Povo Chinês, Ami Yang, deu testemunho do poder de um lar de três gerações. O presidente internacional da Federação, Thomas Wang, enviou uma mensagem através de uma transmissão ao vivo. O diretor regional da América do Norte da Federação, Dr. Yongchon Shik, pronunciou o discurso de abertura enfatizando que a piedade filial não é apenas um dever, mas uma parte de amor, o que deve fluir naturalmente. A Federação das Mulheres do Congo, conjuntamente com a SPIR, organizou o Fórum Responsabilidade Geracional. O tema do evento foi Realizar a Igualdade de Gênero Através da Inovação e Mudança Tecnológica, e cerca de 80 pessoas participaram. Na mensagem de boas-vindas, a presidente da Federação apresentou a autobiografia da verdadeira mãe, enfatizou o papel essencial de uma mãe como educadora e criadora da paz social, formando uma família saudável. Este evento conscientizou os participantes sobre o papel crucial das mulheres na educação familiar e no desenvolvimento econômico. A Federação das Famílias e a UPF da Angola criaram o programa Paz e Cidadãos Responsáveis, Civismo e Espiritualidade, em conjunto com a Igreja de Tocoist. A Igreja de Tocoist, sediada em Angola, opera a Rádio Esperança, onde todas as quintas-feiras é apresentado um programa de talk show sobre o princípio divino e os ensinamentos dos verdadeiros pais. A Federação das Mulheres da África do Sul realizou sua primeira atividade após sua fundação, distribuindo sopa e pão enquanto realizava uma campanha de coleta de um milhão de assinaturas. As pessoas receberam com satisfação o surgimento da Federação e esperam muitas atividades no futuro. A Federação das Mulheres da Rússia promove canções e danças tradicionais interpretadas pela segunda geração no projeto Anjos da Paz, visitando lares e organizações. Os adultos com mais idade gostaram muito das apresentações dos Little Angels. Na Embaixada da Paz de Moscou, 25 jovens da segunda geração e 30 pais participaram de uma cerimônia especial de coração puro. Para preparar a cerimônia, pais e filhos leram e debateram durante várias semanas o livro A Pureza é um Dom. No dia do evento, houve palestras sobre a importância da pureza e os jovens exclamaram a promessa do coração puro, no qual receberam o anel da promessa por parte de seus pais. Na África do Sul, a Federação das Mulheres e o AISP conduziram um seminário juvenil sobre a educação do caráter. Durante quatro dias, estudaram o princípio divino e virtudes como o verdadeiro amor, a pureza, a cooperação e o sentido de responsabilidade. Na Romênia, graças à presença de missionários da Coreia e dos Estados Unidos, os membros realizaram intensas atividades de testemunho. Foram realizadas conferências do princípio divino, leitura rundoc e entretenimentos no centro da Embaixada da Paz e do Carpe. Tudo isso resultou na filiação de novos membros. A Sub-região 2 da Coreia realizou um serviço memorial no feriado coreano Han-shik, em Pajoon-jong. Um lugar sagrado onde estão os restos de membros das famílias verdadeiras e irmãos mais velhos. A cerimônia incluiu venerações, orações e ofertas florais nos sepulcros. O presidente sub-regional enfatizou a importância desses serviços memoriais no Han-jong para a realização do Cheong-gu. Na Sub-região 3 da Coreia, 300 líderes da sociedade, embaixadores da paz, assistiram à formação do Círculo de Veteranos, da providência de Chung-chong-nandô. O presidente da província do Círculo exaltou os veteranos e pediu para tomar iniciativa por uma Coreia Celestial unificada. O ato chamou eles a refletirem sobre o papel dos mais velhos e reunir forças e experiência e a sabedoria que possuem os veteranos. Na Sub-região 5 da Coreia, 60 pastores participaram da abertura da Academia Pastoral 2023, de Shingyong-sanguk. O reverendo Parque desejou que a academia fornecesse ajuda na liderança pastoral, através de conferências e prática do Ministério com apoio da Academia, que é parte das quatro principais inovações. O professor Lee Jae-yong deu uma palestra motivando pastores a darem sermões de convicção e determinação. A Academia Pastoral terá aulas semanais às segundas-feiras, durante três meses, neste primeiro semestre. A Igreja de Sá-chong concluiu a construção de seu Centro Cultural e Educativo Heu-jong, com a presença do prefeito de Sá-chong e um grande público. A Federação das Famílias da Bolívia realizou um seminário de preparação para a bênção em Santa Cruz, com a presença de 39 candidatos. O reverendo Kim deu palestras fundamentais, enfatizou a importância de fazer um curso de um ano de vida pública, após a bênção, e noivou 30 membros da primeira e da segunda geração. Em Cochabamba, na Bolívia, foi realizado o primeiro Seminário Especial Chombô deste ano de 2023, para a Sub-Região 3. Participaram 286 membros da Bolívia e 191 membros dos demais países da Sub-Região. Na abertura, o reverendo Kim explicou sobre a abertura da Era do Chon-guk, o valor e a importância da família Chombô. O diretor afilial Chombô, Kim Son-nan, explicou a importância das vigílias de oração no Chon-shin-won. Várias famílias abençoaram seus antepassados e todos os participantes expressaram sua gratidão à verdadeira mãe, por lhes proporcionar a oportunidade de viver muitas experiências espirituais e uma sensação de libertação nas sessões de Chianyan. Também na Lituânia, na Europa, foi realizado o Seminário Especial Chombô, no qual participaram 46 membros. A esperança de um futuro melhor é expressada no interesse pelos jovens e na sua formação. O investimento nas próximas gerações está resultando no desenvolvimento do conteúdo cultural Riojón e no desenvolvimento de futuros talentos. A criatividade e o frescor de jovens talentos estão gerando conteúdo de acordo com esta nova era das raízes da cultura do Chon-guk. Com isso, nos despedimos, desejando a vocês uma boa semana! Música 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 Música